Seis, aqui é a Luiz e hoje a gente estamos aqui num jogo chamado Corredor dos Youtubers Esse jogo praticamente foi passado por vários Youtubers Que a gente precisa Basicamente chegar no fim, assim, checkpoint, né É tipo o Corredor dos Youtubers Desligou o servidor, eu achei pra atualizar Mas a gente vai vir pra cá, gente, pois eu tenho um jogo salvo, gente, só E carregar aqui a página Entrar no Corredor Olha, já tem 52 pessoas jogando Por que, gente? É brasileiro Foi feito por um brasileiro Quando o desenvolvedor desliga o jogo É por causa de uma atualização que tá chegando Então é por isso que ele desliga o servidor Mas eu acho que nesse vídeo ele vai ficar desligando o servidor toda hora Ele vai ficar desligando o servidor do jogo Né? Eu acho que se toda hora nós morrer, né? Ele vai ficar desligando o servidor do jogo Pois eu tô entrando aqui no jogo de novo Já é a segunda vez que ele desliga Agora... Agora a gente passa Ae, agora chegamos na família Natasha Passamos, eu tava muito concentrado porque eu tava quieto, né? Mas essa vez ele não desligou Olha, agora é o Gabi Master A face do Gabi Master, gente, vamo lá A face do Gabi Master 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 Pelo amor de Deus Eu vou ir pra lá É um cara de bike Eu tô voltando Só atropelado No nome do meu canal já Ae Boa Ainda bem É, dessa vez ele não vai desligar o servidor, né? Nossa Olha só Na cagada, olha Mas bora lá, gente Ainda não vai desligar o servidor, pois ele desligou Pra mim Alfa tester Ah, não Meu Deus É, mas a cara que ela fez Come lá, como diz assim Na cara dela, que você via que ia ser Eu tô voltando, olha Eu posso guardar a porta pra ele? Só é, só voltando pra lá Cheguei A face da Natasha de novo O jogo não tava atualizado Mas agora ele tá atualizado com um novo youtuber Olha, eu tô brincando Passa o dia inteiro, né? Olha, eu tô do Gabi de novo Chega a noite, né? Eu vou tentar Aquele difícil Sério, do Gabi é muito difícil Ela foi dormir com anos assim, brava Porque eu bati, ela ficou no nosso nosso assunto E não, eu sei Tá freio Pode dizer desautorais, eu não sei Pode dizer desautorais essa música Desculpa aí, YouTube Se for dizer desautorais, eu já tô dirando Mas desculpa Bora Ah, o Penta aqui também E aí, pessoalzinho do canal do YouTube Sério, do Gabi massa A gente vai ser o mais difícil Eu acho que eu vou tentar passar Provavelmente O youtuber é o chat ou o HD? Olha, youtuber Ali, apareci Simples assim de youtuber Apareci Simples assim de youtuber E onde? Quando aparece lá alguém Fazendo alguma coisa Com alguém no chat Dando uma palavra Aparece lá o símbolo De que ele é Apareceu lá um youtuber Fala alguma coisa Gente, do nada eu caio na fase E de repente acontece isso Eu acho que eu vou ter que morrer, né? Provavelmente Eu não tava morrendo Vamos lá Não Nossa, ele conseguiu Você perdeu Se eu conseguir passar de primeira Sério, o chadão é muito difícil Ela come dois É dois, três pôs Ah, não Então, né? Então, né? Então, né? Então, né? Então, né? Então, né? Eita Tinha um cara flodando ali Tinha um cara flodando Que trovo Ah, não, mano Ah, não, mano Corre, torre, ó Mas é uma vomizinha E o coisa já não matou Bora Então, não sei, né? Ela sabe a cidade Então, né? Então, né? Ah, não Então, né? Então, né? Ah, que bosta Muito difícil Conseguiu Agora tá Natasha Panda Ele é panda Ah, mano A Natasha é fácil Ah, não Mano, por que a Natasha é fácil? Você vai ver o do Gav Master, filho O do Gav Master O do Gav Master é difícil pra caraca Tipo, pra caraca mesmo Ah, mano Ninguém falou que esse dolerzinho morre O Gav troloi Aê, consegui Passei da Natasha Agora tá no Gav Master Que é do impossível Ai Ai Sério, a fase do Gav Master Que mentira, mano Eu nem caí Eu morri O Gav Master é impossível É muito difícil, mano A fase do Gav Master, velho Ele apelou Sério, mano O criador Deu mais dificuldade Pra fazer o Gav Master Do que O resto A Natasha Panda, mano A Natasha Panda Meu Deus Meu Deus, mano Já apelou Passa, gente Passa Bora Não E é fígado Isso aí Fígado Olha, eu não gostei Daquela calça, não Gente, uma coisa É maquiagem É maquiagem É maquiagem É maquiagem Os bloquinhos Esse criador Tá de brincar Tá de brincos A gente joga No perfil dele Joga corretor Gente, pra quem não tá sabendo No canal Eu já zerei A torre dos youtubers Agora o corredor dos youtubers Eu não vou zerar Nem ferrando Eu posso até tentar Fazer um vídeo Zerando O corredor dos youtubers Mas Não vai dar certo Provavelmente é bem difícil Solta Mano Eu morri no ar Sério Que mentira Mano Sério 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 Nem encosto no coisa O coisa me mata Do nada Sério E essa Mano Gente Do nada O chat abre pra mim Do nada O chat abre O jogo tá abrindo O chat pra mim Do nada Cheguei na fase da Natasha Sério Sério Você viu, né, Heli? Tá O chat Não O chat Tô 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, Ju. Vai ser muito bem tratada aqui. Eu preciso desabilitar o chat, mano. Tá atrapalhando demais. Agora eu vou ficar concentrado. Bora. Não, 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 não. Meu braço chegou. Só que eu não fui. Movi, movi, movi. Ah! Ah! Consegui. Chega na Natasha. Ai, meu Deus. Sério, esse criador aí que eu vi tá de brinques, né? É de brinques. Tem um glitch pra fazer. Eu vi. Como faz? Chega pra passar a fase rapidinho. Eu posto a primeira rapidex. Mas imagina se tivesse rindo aqui. Tipo, esputo. Se tivesse eu aqui. Ai, eu vi hoje. Eu tinha mandado arrumar na segunda feira. Foi. Aí, na terça. Aí, na terça. O ídolo mandei ele levar dele pra passar. Aí, eu passei lá. Aí, eu passei lá na copia da casa. E mandei ele arrumar a corrente da minha. A corrente tava caindo. Acabei tendo que trocar a corrente. Olha, por que acontece? Você fica preso na parte de baixo. Ah, não, velho! Eu nem encostei nesse laser. Tá prouxa. Tá prouxa. É um Megazord. Tá prouxa. O que tá acontecendo? Corre! É um Megazord dele. É um Megazord chegando? Tá prouxa! O que? Tá com o que? Tá com a base. Logo em conta de viva. O que tá acontecendo? É buggy. Você tá usando corta-caminhos, né? Safado. Nossa! Tem alguém soltando um raio, velho! Será que... É ele? Achei! Aqui a pessoa soltando um raio. É um Div. É um Youtuber. Ele tá soltando um raio. Corre! Mano, agora é speedrunner. É speedrunner. Sério, ele tá matando todo mundo que vem pra essa fase, mano. Ele tá matando todo mundo com choque. Vai! Corre! 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 Ele tá matando todo mundo com choque. Ele tá matando todo mundo com choquinho. Cuidado! Cuidado! Ele tá matando todo mundo com choquinho, velho. Ele tá matando todo mundo com choque. Ele tá matando todo mundo com choque. Ele tá matando todo mundo com choque! Você tá matando... Vai! Vai! É! Então, é facinho, vira a câmera e... Eita, eu cheguei na fase do King, mano. Eu cheguei na fase do King. Cheguei na do Marcelo! Eu perguntei pra minha, falei, você acha que eu cheguei cada dia vivo? Você termina um dia vivo? Ah, não. Eu tava fora. Eu passei ali na rua do site. Não. Eu não posso morrer agora. Não, não, não. Ah, não. Ai, eu cheguei na casa, eu não quero. É difícil a fase do Marcelo, o tamanho da cor da bamba. Não, o Armin não atualizou. Cadê a torre dos outros? Não, não quero, não. O jogo, quando eu entrei... Torres for os youtubers? Meu Deus! Não me corrija, não. Não. Boa. Aleluia. Não. Tá no novo. Não. United. United. Tá, vamos jogar a primeira, né? Que eu adoro a torre dos youtubers Do que O corredor dos youtubers Bora começar esse game, né? Bora começar o game Ai, ae A fase do Goldenote tá consertada, pelo menos Bora lá, gente Bora lá Bora lá, bora lá Que o jogo atualizou bastante Torre dos youtubers Não sei o que Bora Primeira fase da Natasha, como sempre A primeira fase da torre, né? Foi criado por youtubers Por pessoas diferentes A cada Fizeram a torre dos youtubers Que foi feita por uma pessoa Que tem um canal E o corredor dos youtubers Foi feito por outra pessoa Só que aqui Não tem o Gav Master, gente Aqui tem outros youtubers Unicorn Girls Games Eu nunca vi Eu nunca joguei Sério Eu nunca conheci elas Nem assisti elas Vou ver se eu consigo assistir elas Ainda bem que tem checkpoint, né? Pelo menos Mas Meu Deus Se tivesse checkpoint O corredor dos youtubers Seria bom Mas Não tem Acho que vai ficar mais um pouquinho De apelão Ah, fase da Julia Ah, fase da Julia Fase da Julia Meu Deus Sofunda Ela vai tentar me segurar Ó Mas fujo Eu consigo Boa Consegui, gente Uh, consegui Eu tô chegando na fase azul Que eu esqueci Qual é a fase da azul, gente Acho que é a amiga dele, né? Aviso Fase Dedicada Para uma amiga Ah, amiga dele Então Tá, amiga dele Tudo bem Ah, não Esqueci Eu não quero andar No tio da Resete Em vez de você, gente Em vez de vocês Ir correndo Pois a fase Foi feita para andar Aqui Dica Ao invés de ir pulando Tente ir andando Pelos blocos Aqui, ó Uns blocos Vai ficando mais longos Outros Ficando mais perto Essas coisas Eles estão perto Aqui é a mesma coisa, né? Só que Uma das plataformas Pode trollar E você pode acabar Andando e cair A vitória, gente A vitória É minha youtuber Também favorita Mas Opa Gente, eu morri Voltei para a fase Bora A fase da vitória Até que é um pouquinho fácil Mas ao mesmo tempo Difícil Por causa dessas plataformas Que é uma fase Muito boa Do Torf Real ao mesmo tempo Muito boa Peraí Boa ao mesmo tempo Muito boa, né? Mãe da hora Só que corredor dos youtubers É sério É difícil Godenot, né? Como sempre Godenot na área Ui, consertou a fase Aleluia Eu acho que a força Estava com um problema Agora eu vou atualizar Na torre Ai, não Corta caminho Corta caminho Corta caminho, gente Corta caminho Tem muitos corta caminhos Nesse jogo Olha, quase caí Bora passar, né? Tem corta caminho Se você quiser fazer o corta caminho É só você fazer o corta caminho Porque corta caminho é a vida Corta caminho Sempre foi a vida o corta caminho Eu vou estar fazendo o desafio Quantas... Ah, os meus amores eu conheço Eu quero ver quantos corta caminhos Vocês conseguem fazerem E falar ao mesmo tempo Num vídeo Só basicamente Falando uma palavra E colocar no final Corta caminho Corta caminho Ou no começo Ou no meio, né? Tipo assim Corta caminho é uma coisa Porque corta caminho É muito bom Corta caminho Sempre foi uma coisa boa Eu gosto de corta caminho E eu tô falando várias vezes É um desafio, né? Quantas vezes você consegue Falar corta caminho? Dá pra mim subir ali, né? E espindurar ali A qualquer custo Dá pra mim Spawnar, né? Dá pra mim Não tinha que casar o gamer aqui, né? Pra quem não tá sabendo Esse é o canal deles Se der Eu posso tentar deixar Todos os canais na descrição Todos os canais Eu vou tá deixando Não Na verdade eu vou tá deixando Um canal Do criador desse jogo aqui Na descrição Pra vocês visitarem o canal dele Agora É muito fácil Sério, não dá É muito fácil Já zerei O João em Sparks Eu já vi os vídeos dele É muito da horinha É bem da hora, né? Não Tá, vai dar Mas muda a palavra Eu acho que ele atualizou Um pouco do jogo Vamos comer aqui, Ásia Vamos A Nicole Marte Arroz e pesão e ovinho Vamos Medinho Lipinho Oi Corta, gente Por causa da minha tinta Que tava falando Aqui a Ice Cream A Ice Cream É só uma pessoa que lá Que ele colocou nesse Essa torre Ai, 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 ai Agora deve dar melzinha A face da melzinha Até que é um pouquinho fácil Ao mesmo tempo difícil Ai, ai, ai Ai, ai Vamos zerar essa torre Vamos zerar essa torre A Luluca Games A Luluca, né? Deixa eu descontar Que esse daqui é a Luluca, né? Esse daqui são os pais da Luluca A fase da Luluca É só um labirinto Que você tem que seguir Esse daqui, né? Uma fase bem boa, né? Dura a fase Mas o pior Que ela é um pouquinho fácil Bem fácil, na verdade Pois é só você Ter que seguir A desordem do labirinto Já zerou O Jean O Jean Pra quem não sabe, gente O Jean Tá namorando A Natasha Beleza Tem um vídeo da Natasha Eles tão namorando O Jean Coffee E a Natasha Passei Boa, boa, boa Ai, meu Deus A fase do Jean Tá quebrou Do Jean Tá quebrou Sobe Muda games Muda Eu não conheci ainda E viramos, né? Tem um último youtuber ali Torre dos youtubers Agora a gente tem que passar a câmera Ó Na borreira Não tá chapando Meu Deus Quantos youtubers Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai, você olha pra trás? Você vai subir? Já pra te fazer Ah, não Tem um Nicolas A fase do Nicolas É nova? Eu nunca Ai, vai ser difícil Gente Vai embora Passa a fazer o Nicolas Ela tava vindo Aí depois ela falou que ia vir aqui Não Não Ah, ela tava do shift Ah, ela tava do shift Opa 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 Passei Opa Passei Opa Por que que essa porra tá assim? Opa Parece que passei Passa Eu sou muito grata Por tudo que ele fez por mim Ela só usa a trava do shift E aqui tem todos os atores Os youtubers Agora tirar uma print Dança Barra e Dança Tirar uma print Já sei, gente Eu vou tirar uma Olha lá Vamos tirar aqui Uma print Com A Natasha Ó O arroz, feijão e ovinho Tá lá Vamos tirar uma print Com a Natasha E com o resto Ele é print Vou salvar Já que apareceu Por lá Agora Bora tirar com o Goldenote Com a família da Julia Tira a print Com a família Mãe A tia tá Tá meio a noia Calma aí Que eu tô torto Aqui ó No G1 União Europeia Alerta Sobre E Vamos lá União Europeia Alerta Para risco de faltar seringas Para vacina Contra coronavírus Aí Traz um pouco E a gente cheira Parceira com o jogo Tá Uma parceira Aí aqui tem Rostas dos Youtubers Ali tem Ó Tem uma descrição ali Foto do emblema É né E é Põe 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 Foi bem difícil Mas Ali está o fim Aqui eu vou olhando Para vocês Obrigado por jogar Para a beta Do Todos os Youtubers Mais utilizações Estão vindo E acaba o jogo É por aqui né Provavelmente Foi a única utilização Que eu joguei Agora chega lá O início Pum Demos um pulão Pum Demos outro pulão Carmo Temos um lobby Vamos usar A única opção É pro lobby Eu vou estar deixando O canal dele Na descrição Do vídeo Arthur Joga Então Tchau gente Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Das notificações E compartilha o vídeo O que é isso? Desafio do pulo Eu não joguei Bora jogar Quero mostrar para vocês Desafio do pulo Foi feito por ele Ele já terminou com a outra? Ele terminou com a morena? Brasileiro Desafio do pulo Ah Entendi Agora a gente vai jogar Com o desafio do pulo Com mais pulo Então bora Bora Se você quiser Fica aqui É que você tem que Eu sou prozão Eu sou prozão Nessa torre Quatro Vai Trinta mais Três ou Bora Desafio do pulo Imagina o desafio da velocidade Bora Ele disse que vai comer Dessa vez Quase Desafio do pulo Fácil Desafio do pulo Olha Digo nada Mas tá fácil Sério Completamente Muito fácil Nossa Pra fazer Meu Deus Pensa No Coisa Pensa Numa coisa difícil Sério A fase do pulo do norte Eu vou passar Muita vergonha Que Kinder Boa Porque tem gente Aqui Se emandou Que dá Eita Eita Germano Bora Tô na fase da vitória já Meu Deus, que rápido Bora, depois eu vou tá fazendo o desafio do Speed Run Na torre dos Youtubers sem parar de andar É, né Mas vamos dar reset, né Que eu tenho check point Então bora Bora fazer agora Run the game É difícil, gente Não tem como, sério Mas eu fui do pulo até que da hora, mano Sério Gente, pra você subir as escadas Eu ia dizer Pra vocês subirem as escadas mais rápido Fiquem pulando Depois vocês conseguiriam subir mais rápido Bora fazer uns corta-caminhos Lindo, né Ai, esse jogo tá de brincas com a minha cara Bora Corta-caminho, corta-caminho, corta-caminho Corta-caminho, muito lindo Corta-caminho, corta-caminho Consegui, consegui cortar o caminho Que eu nunca cortei Bora Uuuh, que lindo Que lindo Ah, ah, ah Ah, ah Boa Passei Se tiver desafio dos pedidos, eu vou ficar muito feliz Mas eu precisava cantar Desmortes Bora Fazer tensa, hein Fazer tensa, hein Fazer tensa, hein Fazer tensa, só tem fazer tensa, filha Pensa na tensidade Fora Ó, tô chegando no fim da torre, né Provavelmente tô chegando no fim Já tô na fase do Locus Provavelmente bem rápido Muito rápido Já tô na fase do Sparks Sério, muito rápido A gente chega aqui Ó, ó Ó Hum, boa Hum, vou zerar essa torre, hein Vou zerar, hein Tô na fase da Melzinha Faltam apenas poucas fases Pra zerar a torre Novamente Eu nem sei mais o que cinto Não, amanhã ele não mostra Amanhã ele não mostra Amanhã ele não mostra, não Amanhã eu venho pra casa Pode pegar Agora eu preciso me encontrar Pás, a coisa da Lucca Tá até aqui fácil Só tô lembrando A próxima é do Jean Aí a gente vai até chegar no fim já Tô bem rápido Não, já tô bem rápido Tô bem pronto Só se faz Tchau Eu preciso subir a escada Ai, desafio do pulo Ai, desafio do pulo Ai Ai, meu Deus Morri Bora Ah não Como que eu não peguei o checkpoint? É gente É gente Mas depois eu completo Se fizer frio do pulo Se vocês tem Espera aí Pegaram ela? Agora lá a gente Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Ative as notificações E se inscreve Dá pra não cortar caminho Aqui, ó Só de cima Só de cima Ele olha com uma cara Desconfiado Ó, dá pra subir ali, gente Só de cima da Liz Tenta subir em cima da Logo, né? Ai, mas tem que ver se esse dia não vai acabar, né? Mas não dá pra cortar caminho, né? Antes de vocês tenham gostado A gente deixa o seu like Se inscreve no canal Se vocês quiserem mais vídeos Desafio do pulo Se eu trago, né? Pra eu tentar zerar A torre dos youtubers Com o desafio da torre do pulo Entra! Aqui provavelmente Desafio do pulo É difícil pra caraca Entra! Tá trancado não É muito difícil Basicamente zerar a torre Com o desafio do pulo Desafio do pulo Profilamente bem difícil Mas eu posso trazer O jogo Desafio do pulo Com todo Desafio do pulo Desafio do pulo Desafio do pulo A torre dos youtubers Desafio do pulo Desafio do pulo É sério Você acredita nisso? Já tô E passa que eu vou passar a fase do Jean Sério E coxinha Não acredito que eu vou passar a fase do Jean Nossa Eu passei a fase do Jean Não acredito Eu passei a fase do Jean Eu passei a fase do Jean Eu passei a fase do Jean Não acredito Só falta Sério Só falta do Nicolas A única fase que falta é do Nicolas Bora Nicolas é o último Nicolas é o último Não Eu zerei Não acredito gente Eu zerei Nossa Nossa Eu zerei Eu zerei Nossa Zerei Ai Gente O jogo O desafio do pulo Da torre dos youtubers Eu consigo Desafio do pulo Eu tenho problema Não acredito Então gente Eu vou pitar um pra ele Rafa Ele fez assim Que era pra deixar pra você Fritar VFM A rádio que só toca sucesso Uns 24 horas por dia Sintomize ou ouça pelo site E vem pra vir Bora Bora gente É daquele branquelo ali Nossa gente Consegui virar Consegui virar Vem já tá Tá bom Então anda lá Eu gostei Eu gostei Ok Ok Eu gostei Eu gostei Eu gostei